Olá, bem-vindos ao Edição Extra aqui da TVAU, a TV Pública de Santa Catarina, que mostra os assuntos que estão em debate na Assembleia Legislativa e que interessam a todos os catarinenses. Hoje, nós com as presenças dos colegas Fabiano Rambo, lá da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, bem-vindo ao Oeste de Santa Catarina, a nossa participação. Quase extremo-oeste, não é, Fabiano Rambo? Quase, né? Quase, está ali no limite. E ele, lá do sul catarinense, João Paulo Messer, que eu prometo que só chamarei de JP agora, da Rádio Eldorado e também da ND Criciúma, que abrilhanta a participação. Apresentei primeiro os convidados, porque hoje nós temos um assunto bastante interessante para discorrer. que é a lei aprovada pela Assembleia, que depende ainda da sanção do governador Carlos Moisés da Silva, da reunião prévia para estabelecer qualquer decreto de fechamento, o lockdown, em função de pandemias ou outras questões mais relevantes. Senhores, a gente hoje tem um histórico do que aconteceu em março de 2020, mas aquela época, vamos convir, ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo, além de uma desgraça humana, uma tragédia humana. Cumpriu-se o estabelecido, não foi Santa Catarina que fechou os estabelecimentos, o mundo fechou. E hoje já temos essa regulação aqui, que é conversar com os empresários, com representantes dos trabalhadores, antes que seja tomado um decreto mais radical, nesse sentido. Tomara que não aconteça, mas é uma medida boa, não é, Fabiano Ramos? É isso mesmo, Roberto. Eu creio que são expertise que os catarinenses obtiveram com a pandemia. Comentei aqui nesse mesmo programa, em várias ocasiões, de quanto nós aprendemos com a pandemia, quanto que a ciência evoluiu junto com a pandemia, quantas experiências nós também adquirimos. E uma delas, da pior forma possível, foi esta, do equilíbrio das questões econômicas com as questões de saúde. E nós aprendemos a duras penas que não se mistura política com saúde, política com economia, e muito menos se nós tivermos que escolher entre a saúde e a economia, não há escolha, e sim há uma consertação. E o COFEM, esta importante confederação das atividades econômicas, dos representantes das atividades econômicas, nos mostrou que é muito possível fazer essa conversação. E agora, nesse projeto de lei que está na Assembleia Legislativa, se não me engano, pela Ana Carolina Campagnolo, Exatamente, a autora do projeto. Do projeto, isso vem trazer segurança, porque na prática nós aprendemos isso, mas isso vem dar uma segurança jurídica para que, se houver no futuro, uma nova pandemia, uma nova necessidade que estas pessoas, que estes grupos venham efetivamente a se reunir para debater. Governo, autoridades de saúde, atividades econômicas representadas pelos empregadores, pelos empregados, e tudo isso vem a trazer segurança, porque nós buscaremos, desta forma, o equilíbrio, se não o equilíbrio perfeito, pelo menos o mais justo possível para a ocasião. Olá, Roberto, prazer mais uma vez estar aqui, Fabiano. É um tema polêmico, disse bem aí o Fabiano, a gente aprendeu ao longo desse período alguma coisa. Tenho a certeza que o tempo ainda vai nos ensinar muitas outras sobre essa questão da pandemia, e esta foi uma das decisões mais controversas que a gente teve. Economia ou saúde, onde está o ponto de equilíbrio? Essa lei, nesse momento, me parece adequada. Sim, naquela ocasião não tinha como discutir isso no parlamento. Hoje é uma outra realidade. Hoje nós podemos criar alguns parâmetros porque já entendemos. Não se pode tirar a autoridade ou o peso da autoridade de saúde numa situação como essa para discutir. E não é, e a lei contempla isso. Então, eu creio que é o momento oportuno para se fazer isso. Feito antes, não seria viável, não seria aplicável. Feito agora, já é uma consequência daquilo que a gente procura tirar como lição desse período. Nós mesmos estamos vivendo em Criciúma, dos grandes eventos, das grandes feiras que estão sendo retomadas, nesse momento, e a gente percebe as pessoas perdidas em relação ao procedimento, como é que as pessoas devem se comportar nessa retomada de atividade. Porém, fica evidente que todos estão ávidos pela retomada da economia, porque não é, para usar uma frase muito popular aí, não é só de Covid que se morre nesse país. Exatamente. Embora os números sejam, até abril deste ano, havia um registro de mortes muito grande da pandemia, já tínhamos ultrapassado os 150 mil, mas, em relação ao H1N1, havia no mesmo período apenas 800 mortes. Então, só para ver o tamanho do problema em Santa Catarina. Isso dado da Secretaria Estadual da Saúde, passada pelo secretário André Mota Ribeiro. Então, quer dizer, para você ver o tamanho do degrau. Mas, para quem não sabe, este jovem jornalista, Fabiano Rambo, é um especialista em economia também. É a área dele, a área que ele gosta de atuar. Dá para quantificar o prejuízo que esse tempo de lockdown, esse tempo de fechamento forçado da estrutura econômica do Estado causou aí no Oeste, Fabiano? Bom, Roberto, JP, os dados ainda não são plenamente fechados. Por quê? Os setores foram afetados de muitas maneiras, de muitas formas. Porque há segmentos que ainda não se recuperaram totalmente. Nós estamos falando do setor, por exemplo, turístico. Nós estamos falando do setor hoteleiro, dos setores de negócios, as feiras de negócios. Ainda não conseguiram voltar com a sua força, com a sua plenitude. Nós estamos numa expectativa para 2022, então ainda nós não temos números fechados. Mas os prejuízos passam da casa dos milhões de reais na certa. Aqui no Oeste de Santa Catarina, até a gente pode falar o seguinte. Nós tivemos um crescimento econômico em meio à pandemia. Inclusive, alguns dados interessantes, já que tu tocas nesse aspecto. Santa Catarina cresceu de junho a junho de 2021, 9,1%, enquanto o Brasil cresceu 1,8%. Outra situação importante que a gente pode falar é que nós estamos vivendo um período, neste momento, de continuidade de uma retomada econômica, com crescimento de 26% na indústria, com crescimento de 3,8% no comércio e 17,1% nos serviços. É o que nós estamos vivendo agora. Porém, para 2022, se você me fizer uma pergunta sobre esse aspecto, eu vou já te dizer que os números são bem diferentes daquilo que se prospecta, daquilo que já se prevê. Pela questão da inflação, pela questão também da recomposição cambial, enfim. Vem aí a eleição que vem a prejudicar o planejamento e trazer esse cenário, entre aspas, de maior normalidade no reposicionamento econômico do Brasil. Mas, Roberto, especificamente, os dados ainda não são fechados. Mas, como te falei, façam dos milhões de reais em Santa Catarina. João Paulo Messer, o sul do estado, ele tem essa bela dicotomia que Santa Catarina nos oferece. Ele é altamente desenvolvido na área rural, mas também fortemente industrializado. Já se tem uma ideia de como está andando esse processo de recuperação econômica? Olha, essa diversificação em termos de fontes da economia aqui, alimentação da economia, ela é um fato bem interessante, muito importante para manter esse equilíbrio. Você toca bem nessa questão. Eu fiquei, enquanto eu ouvi o Fabiano aqui, eu fiquei imaginando como foram adotadas as medidas no país, por exemplo, o do fechamento de determinados segmentos. Entretanto, o setor do agronegócio, que é mais forte até na região oeste, significa mais em índices percentuais do que para nós aqui. nós temos pequenas propriedades, mas temos também alguns frigoríficos por aqui. Não houve como mandar parar de crescer. Existem procedimentos que tiveram que ser adotados todos os dias. Só que agora a gente percebe que nós entramos num período de conflito da disponibilidade desse material com equipamentos que precisaram ser industrializados. E olha o que está acontecendo na Europa. É isso que está me chamando a atenção. Falta de mão de obra carece o preço do combustível de uma maneira, assim, absurda. E nós vivemos, nesse período da pandemia, nós vivemos aqui reflexo de algumas medidas um pouco antes experimentadas por alguns países, como, por exemplo, na Europa. Então, essa é uma inquietação que eu tenho por aqui. Por aqui sobra a mão de obra e apenas falta só matéria-prima. Quando isso equilibrar, a nossa economia estabiliza mais uma vez, porque chama a atenção essa falta de mão de obra lá fora. Aparentemente, Fabiano aqui e Roberto, a gente não terá esse tipo de problema. Mas nós temos talvez um problema mais crítico, que também é circunstancialmente uma repercussão disso, que é a falta de matéria-prima e, às vezes, falta de matéria-prima elaborada. Não é aquela matéria-prima que a gente vai lá no mercado e compra. O mercado, que eu estou falando no sentido amplo da palavra. Agora, os ingleses, que às vezes não gostam de dizer que são europeus, porque eles estão fora do continente, eles são o Reino Unido, estão pagando pelo Brexit. O Brexit fez o seguinte, tirou a Inglaterra da comunidade europeia, da União Europeia e também fez com que o profissional, que custava pouco para o empregador inglês, saísse do mercado. Faltam caminhoneiros, o pessoal está no continente, principalmente poloneses, eslovênios, dá para fazer, húngaros, que são tratados na Inglaterra, infelizmente, como cidadãos de segunda categoria, mas faziam esse trabalho de transporte de víveres, de combustíveis, até porque, sendo uma grande ilha, a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales, as duas Irlandas, embora a Irlanda do Norte seja parte do Reino Unido e a Irlanda não, eles vivem a questão de se viver numa ilha, uma grande ilha, duas ilhas, que a gente pode dizer, não chega a ser um arquipélago, mas é isso. Então, agora estão também pagando preço pelo Brexit, que foi uma medida absurda. Eu me lembro do resultado na época, só para fazer uma digressão aqui, é de que quando saiu o resultado do Brexit, pelo desligamento do Reino Unido, não só da Inglaterra, mas do Reino Unido, da União Europeia, alguns jovens que fizeram campanha pela permanência disseram o seguinte, aqueles que não vão viver essa realidade votaram, são os mais idosos, e nós vamos pagar o preço pela atitude deles. Já estão pagando antes da hora, né? Roberto e Fabiano, então, eu aproveito aqui, viro de debatedor, o entrevistador, o perguntador. Essa questão da mão de obra, a gente tem que debitar exclusivamente nessa conta do Brexit? Parte dela é significativa, sim. Isso dizem os economistas, né? Porque você fechou fronteiras. Tanto é que agora o Reino Unido faz a seguinte proposta. Nós liberamos vistos temporários de trabalho até dezembro. Veja só, ele quer atrair o caminhoneiro, ele quer atrair o transportador, porque lá boa parte do transporte é feito de caminhões, mesmo que seja feito de navio, ele passa o Canal da Mancha dentro de caminhões, já para transportar. Enormes ferry boats, né? E tem também o Eurotúnel, né? Onde passa o trem, o TGV, né? O mais importante aí é que foi uma lição histórica para os ingleses, né? E eles não aprenderam, né? O Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, fez campanha pelo Brexit. Então, tem que cair no colo dele mesmo. Mas fazendo essa leve digressão, evidentemente que qualquer espirro na Europa vira uma tuberculose aqui no Brasil, na América Latina, no restante do mundo, talvez, nem tanto, mas na América Latina. E nós vamos viver essa consequência, né? De problemas que circunstancialmente acontecem lá. Mas voltando à nossa realidade, a minha pergunta foi muito bem respondida pelo Fabiano Rambo, não poderia ser diferente, mas a gente não pode esquecer, e também o João Paulo Mestre tocou nesse assunto, que eu estou evitando fazer aquela contração, né? João Paulo Mestre, estou evitando fazer aquela contração. O carro-chefe da economia brasileira é o agronegócio. E Santa Catarina tem uma responsabilidade muito grande, principalmente na produção de carnes, né? Porque, embora a gente produza soja, milho, não é na grande quantidade que o Centro-Oeste produz. O que me chama a atenção é o seguinte, foi a solução mais acertada fazer com que o agronegócio não parasse, porque a produção de alimentos era importante, mas foi tomada uma série de cuidados e, se eu não me engano, apenas uma empresa, uma unidade de uma empresa teve que ser fechada por conta dos casos de Covid, né, Fabiano Rambo? Exato, viu, Roberto? Inclusive, vale um elogio muito sincero ao setor agroindustrial, porque, por exemplo, aqui em Chapecó, em Chapecó nós temos um grande número, eu não saberia precisar agora exatamente o número de trabalhadores das agroindústrias, mas é um grande número. E nós tivemos aqui, dentro das agroindústrias, um cuidado muito grande e a preocupação das lideranças do agro com relação à entrada do vírus no setor agroindustrial, justamente para não parar, porque nós estávamos mais em casa e nós estávamos cozinhando mais, inclusive, se a gente pegar a inflação do período, nós vamos ver o quanto foi pressionada a inflação pela alimentação em casa, que pressionou, inclusive, os preços para cima. E nós tivemos essas medidas muito importantes, tomadas dentro do setor agroindustrial, que permitiu que ela continuasse trabalhando, que ela continuasse acontecendo, mesmo porque não tinha como parar o frango de crescer, o suíno de engordar, não tinha condições da gente... Sim, não era só abate e processamento, tinha produção também. Exato, inclusive, aqui na nossa micro região, Roberto, muito em breve nós vamos ser uma das referências mundiais em processamento de leite e a vaca... Aliás, Pinhalzinho é o maior processador de leite hoje do Mercosul e um das Américas. São 4 milhões de litros de leite por dia, isso é muito leite, então imagina a situação e como é que você vai fazer? O que você vai jogar fora? O leite não tem como parar. E as pessoas, obviamente, continuaram consumindo nesse período. Mas nós tivemos experiências, é isso que eu queria novamente refrisar, e essas experiências não foram totalmente negativas. Nós já vimos o que funciona e o que não funciona. Bem colocado, bem colocado. João Paulo Mestre, aí no sul do Estado houve momentos bastante críticos em que o empresariado tentou romper a escada, ou a escalada pelo menos, de medidas protocolares contra a Covid. Houve tentativas, inclusive, de insurreição, o que eu chamaria de desobediência civil. É, se caracterizou, se a gente pegar o exemplo lá do oeste do Estado, nós também tivemos um episódio do prefeito de Chaxim, né? Sim. Me socorre aí. Isso, perfeito. E aqui em Criciúma, isso só não aconteceu porque o prefeito lá do oeste tomou a iniciativa, se não aconteceria por aqui. No discurso, foi muito presente isso a todo momento. Ora, nós não vamos fechar, aqui ninguém vai fechar, nós vamos continuar com as atividades aqui. É uma linha muito tênue entre o que é a decisão administrativa, pública, municipal, combinado à obediência da instância superior aí do Estado e do que é a questão política, né? Porque nós temos que lembrar que pesou muito isso, essa questão do fecha, não fecha, a economia, a saúde, o equilíbrio disso. Entrou aí muito forte o ingrediente do jogo político, né? Então, a gente vivenciou isso também por aqui e fortemente, viu, Roberto? Tu me permite uma parte, João Paulo? Desculpe, Roberto. Olha só, nós tivemos essa experiência aqui em Chaxim, para citar o exemplo, numa medida que o prefeito tentou agradar parte dos seus aliados ou parte da sociedade no intuito de sinalizar para a comunidade que ele não tinha feito nada a respeito disso. Mas, obviamente, de antemão já se sabia que essa medida logo seria caçada, logo teria a intervenção do Ministério Público, porque essa é uma prerrogativa do Estado e é isso que tem que ficar muito claro no projeto da deputada Carolina Campagnolo, Ana Carolina Campagnolo, que isso continue sendo uma prerrogativa do Estado, com a exceção de, em alguma circunstância, o município ter algum poder de decisão. E eu, inclusive, considero mais acertado ainda de que o município, no caso de pandemia de saúde, possa endurecer as leis e não afrouxá-las. A partir dessas duas experiências que vocês citaram, na sequência do programa, a gente vai falar de como vai funcionar esse processo de reunião prévia para se assinar um decreto que pode, sim, promover o lockdown no Estado. A gente já volta aqui no Edição Extra. Até já. Edição Extra, aqui na TVA, o programa da TV Pública de Santa Catarina, que traz os assuntos em debate no Parlamento catarinense. Nós estamos debatendo hoje um assunto de relevância total. A Assembleia aprovou uma matéria, um projeto, de autoria da deputada Ana Carolina Campagnolo, do PSL, em que agora reuniões prévias entre empresários, governo, empresários, governo e representantes dos trabalhadores, determinarão se há possibilidade de fazer o tal do lockdown. Quando a gente fez, nem se usava esse anglicismo. Foi fechamento, etc. e tal. depois que veio a palavra lockdown. Pergunto para vocês. Funciona fazendo essa consulta prévia? Porque aí também vai pesar o jogo de interesse. Os representantes dos trabalhadores não querem perder os postos, né? Na indústria, no comércio. E também os empresários não querem ter novos prejuízos. Será que nós amadurecemos o suficiente para que essa reunião também busque aquela questão da coletividade, do bem comum? Se tu me permites, Roberto, começar, essa tua preocupação é a minha preocupação. Por isso que nós temos que deixar muito claro e verificar isso de maneira muito consistente se é um órgão consultivo ou um órgão decisório. Se ele for consultivo, ele é consultivo. Quem decide é o Estado. Se ele for decisório, obviamente a mão do Estado, a decisão do Estado, tende a pesar menos. E aí nós vamos ter daqui a pouco uma sobreposição de forças com predominância econômica sobre essas decisões. Vou falar aqui especificamente sobre saúde. Mas daqui a pouco podem ser outros temas. O futuro a Deus pertence. Mas uma situação que está prevista no projeto de lei da deputada é que as leis, ou que as decisões tenham prazo de 48 horas para entrar em vigor. Isso mesmo. Porque o que aconteceu no meio daquela situação toda? Se editavam as leis na tardinha para valer no outro dia. Sim, a gente esperava o final da tarde para saber o que ia valer para o dia seguinte. Exato. Olha a insegurança que isso gera para a comunidade. Aí o que vale? O que não vale? Aí você tinha daqui a pouco lá no pequeno comércio, lá a polícia te fiscalizando. Você não sabia por quê? Porque ela estava fazendo o trabalho dela. Não quer dizer que ela estava fazendo algo errado. Não quer dizer que a vigilância sanitária, os órgãos de fiscalização estavam errados. Simplesmente estavam por dentro do que estava acontecendo. Mas não havia tempo de comunicar à sociedade efetivamente do que estava acontecendo. Então esse é um fato importante. Agora, nós temos que deixar isso muito claro. É consultivo ou é deliberativo? Essa é uma preocupação que eu também tenho para evitar essa sobreposição de opiniões com predominância sobre o aspecto econômico em detrimento da saúde. Esse tema que você levantou é tão importante, Fabiano, que é um dos temas que está sob análise do pessoal jurídico da Procuradoria Geral do Estado em relação à lei. Qual é a extensão da influência desta decisão? Agora, do ponto de vista claro, ele é consultivo. Mas para explicitar até quanto pode se fechar, como vai ser fechado, como é que vai se desenvolver. Fala, Sr. João Paulo Messer. Essa questão da Comissão de Constituição e Justiça, o parecer, já levantou essa discussão. Já houve divergência nisso. E, de fato, criando uma comissão com o poder consultivo, como diz o Fabiano, me leva a muitas dúvidas com relação ao que de prático essa lei vai nos trazer. Vai só estabelecer esse prazo de 48 horas? Vai ficar nisso? Não vai nos gerar uma nova insegurança? E não é o acaso, viu? Este é o mesmo prazo que em outras figuras legais vale, por exemplo, para decretação de greves. Os sindicatos têm que comunicar 48 horas antes, quando vão se manifestar por fechamento. Então, é interessante. Mas eu acredito, sim, que o espírito da lei foi ampliar esta parceria do Executivo, porque quem é o responsável pela política de saúde pública é o prefeito, o governador e o presidente da República. Essa prerrogativa não pode ser dada para outra pessoa. É deles. A hora de decretar o fechamento será deles. Até porque a gente entendeu isso por dezenas, até centenas de decisões do Judiciário, que não retiraram esse poder concedido pela lei, leis orgânicas municipais, Constituição Estadual e Constituição Federal, ao chefe do Poder Executivo. É ele que decreta. Tanto é que em alguns momentos, pelo menos aconteceu na capital e em outros municípios, o prefeito até tomou medidas mais duras do que a prevista no decreto estadual. Porque isso ele é facultado. Ele não pode amenizar, mas ele pode tomar medidas duras. E depois isso virou um axioma jurídico com alguns prefeitos endurecendo ali. E foi o que salvou muitas vidas. A gente tem que admitir isso. A própria autora da matéria já sugere que o governo, nesses casos, em caso da necessidade de tomar essas medidas restritivas, apresente aí planejamento, mas está grifado lá, que especifique, que evite trazer maiores prejuízos à economia. Então é bastante evidente aí a defesa da manutenção da economia e do emprego. João Paulo, até bem lembrado, no projeto de lei, inclusive lá nas primeiras linhas do projeto, se coloca justamente nessa situação da manutenção da economia e também, em outro momento, de uma forma um pouco mais subliminar, que é do estudo técnico, econômico, do impacto científico, enfim, de todas essas situações. E esse tipo de decisão, muitas vezes, você não tem tempo de fazer, de fazer muito estudo. Você tem que tomar uma decisão, porque o pior pode acontecer. E você não tem muito dado, não há condições de fazer estudo de saúde, estudo econômico de impacto para tomar uma decisão, vamos usar o exemplo da pandemia, com o impacto que ela teve. Então, de certa forma, nós vamos ter ajustes nesse projeto de lei na certa. Com certeza. Até porque se vier a figura do veto, se existir veto, foi a unanimidade dos deputados que aprovou, não foi um deputado isolado ou um grupo. O projeto foi aprovado por unanimidade. Provavelmente nós teremos um certo conflito entre executivo e legislativo, porque um projeto aprovado por unanimidade dificilmente vai trabalhar sem a perspectiva de derrubada do veto do governo em casa. Aí tem que ajustar se há constitucionalidade ou não. Mas, enfim, o debate é tão interessante que ele tem sub-debates, que são estes, do ponto de vista econômico, da atividade econômica. Eu tinha uma preocupação à época que eu repasso para vocês. Evidentemente que o indivíduo que gera riqueza e que emprega teve prejuízo. Evidentemente, muita gente também perdeu o emprego. Como conciliar isso? Porque o indivíduo precisava ter dinheiro para comprar comida, medicamento, bens de uso pessoal até, e principalmente, essa manutenção no momento em que poucas atividades funcionavam. Era o supermercado, a farmácia, o açougue, o posto de combustíveis e alguns setores da indústria que foram abertos depois, que é notoriamente do setor de alimentos. É uma equação difícil de fechar, não é, pessoal? Não tenha dúvida. Roberto, até, inclusive, eu lia um estudo do Banco Central do Brasil sobre o impacto no nosso segmento, que foi de comunicação. A nossa perda média de receita foi de 30%. É verdade. Então, nós também fomos atingidos economicamente. As empresas de comunicação foram atingidas economicamente. Outra situação também. Pensando sobre o viés econômico. O governo tentou agir sobre os informais, com R$ 323 bilhões de reais e auxílio emergencial. Então, ele tentou usar, entre aspas, uma teoria anticíclica para amenizar essa situação. O Estado também, agora, tem o seu auxílio. Os municípios, alguns também, dessa forma. Só que, na questão do Estado, eu acho que nós poderíamos ter sido um pouco mais rápidos, um pouco mais velozes nesse sentido. Talvez a gente poderia ter sido um pouco mais ágil, porque isso poderia ter trazido outros resultados, enquanto não vinha a vacina, enquanto não vinham os índices de vacinação, enquanto a gente não tinha muita certeza do ponto de vista de saúde. Mas, enfim, são experiências, e é isso que eu volto a frisar, são experiências que nós adquirimos ao longo desses meses difíceis, complicados, complexos. Mas, felizmente, Santa Catarina tem o terceiro menor índice de letalidade do país. É um Estado que, comparado ao país, está se recuperando muito rápido economicamente. Historicamente, nós temos isso. Somos o sexto Estado de PIB no país. E nossa produtividade industrial está muito bem, nossas vendas industriais estão muito bem, neste atual momento. Então, nós também temos esses lados para levar em consideração. Quero colocar uma situação para vocês muito clara. Santa Catarina é um Estado que, infelizmente, do ponto de vista humano, mas, felizmente, do ponto de vista de recuperação, nós vivemos tragédias naturais constantes em todas as regiões do Estado. E eu acredito que essa capacidade de resiliência, para usar o termo, essa capacidade de reconstrução, serviu também para esse aspecto de combate à pandemia. A nossa sociedade já estava pronta para essa recuperação mais imediata. Até porque quem viu cidades inteiras arrasadas com enchentes, tornados, ciclone-bomba, olha, só para citar alguns, até terremotos a gente já teve em Santa Catarina. Então, quer dizer, só falta vulcão. Lembrando que os vales, normalmente, são constituídos a partir de grandes vulcões pré-históricos. Isso, pelo menos, é o que diz a geologia. Nós temos que aprender isso também, que Santa Catarina teve uma resposta rápida, porque está acostumada a enfrentar adversidades. A questão, voltando um pouco mais pontualmente na questão da lei, na discussão aqui, da aprovação, por maioria, né, Roberto? No momento que se tem uma aprovação com maioria, e no momento eu me apego muito ao posicionamento do governo, embora o jurídico, embora a Procuradoria do Estado possa aconselhar o governo, por uma questão de constitucionalidade, vetar, nesse momento, essa lei, eu me parece que o ingrediente político também vai pesar para o próprio governador, mesmo com alguma orientação jurídica, porque pesa aí a vontade política do governador. E o governador tem jogado o máximo possível no equilíbrio com a Assembleia. No momento, para a Assembleia Legislativa, a autoria e a importância da autoria de uma lei, de um dos assuntos que foi mais discutido durante esse período, eu fico imaginando aqui que, por conta disso, creio que o governador vai ter que ser... Olha, precisa convencer muito o governador para ele vetar a lei, né? Nós vivemos aí um gap de um ano e sete meses, né? De combate da pandemia. E quando a gente fala gap aqui, o termo em inglês é de perda, né? Então, a gente também tem que entender que o governador ficou numa situação bastante complicada lá em março do ano passado, quando fez esses decretos de fechamento e tal, porque foi pressionado de tudo que ajeita. Não só no ponto de vista político, mas também no ponto de vista empresarial. E depois ele, aos poucos, foi cedendo e foi entendendo até chegar a um consenso com o empresariado. E não se esqueçam que dois processos de impeachment que tramitaram na Assembleia Legislativa contra o governador tinham esse lockdown como pano de fundo. Por mais que fossem direcionados a outros assuntos, tinham ainda resquícios do lockdown. Então, acredito que Carlos Moisés da Silva deve estar com a pele curtida aí, né? Sobre esse assunto. E ponderação não vai faltar, não só do ponto de vista jurídico. Afinal de contas, além de coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar, ele é advogado, né? Foi professor de Direito Constitucional, é mestre em Direito Constitucional. Então, ele sabe que tem que pesar, né? Lei com equilíbrio, né? Entre saúde e atividade econômica. Um não é concorrente do outro. Ou estou enganado? Absoluto. É, não. Sobre hipótese alguma, né? Não podemos dizer isso. Senhores, mais alguma consideração sobre esse assunto? Que aí nós passaremos para o próximo bloco do programa, tratando de outro assunto também importantíssimo, já que a gente falou de desastres naturais. A CCJ aprovou a proposta de linha de crédito para prevenir desastres naturais. Isso vai para plenário. E aí nós temos outra história que Santa Catarina conta há muitos anos, há muitas décadas, né? Geograficamente, nós já somos predestinados, né? Essa região aqui do sul da América do Sul, sul do Brasil, estamos praticamente num triângulo, mas alguns dizem que é muito mais que isso, que é um losango, onde a região é propícia para todo e qualquer desastre natural, ora vindo do oceano, ora vindo da Antártida, ora vindo do norte do país, né? Da Amazônia. Realmente nós nos encontramos numa região bastante suscetível a desastres naturais. É importante, né? Uma linha de crédito para a recuperação de prejuízos com desastres naturais, mas vai ter que ser um valor substancial, né? Esse vasto relevo que, ao mesmo tempo, nos oferece essa geografia, enfim, que nos oferece tantos atrativos naturais e nos torna diferentes para o mundo, né? Então, visitados que somos aqui, é a maior demonstração isso, com o que você está falando aí dos desastres naturais, de que nosso mundo é perfeito, né? Ele tem ônus e bônus em todas as circunstâncias e tem aí, você não tem apenas... Você tem consequências também, né? E me parece que aí a natureza é caprichosa nesse aspecto. Bom, aqui, viu, Roberto, nós temos na nossa região três situações. A questão da estiagem, a questão dos tornados, que, lamentavelmente, com uma certa frequência na região oeste, são presentes, e as enchentes. Esta é uma situação muito prevenível, muito prevenível, e nós temos hoje diversos pensamentos, já e ações dos prefeitos que são, com alguma frequência, abrangidos por essas situações climáticas bastante fortes. Mas é uma dificuldade, porque, às vezes, o município não está preparado para essa situação. Então, ter uma linha de crédito emergencial para essa situação de necessidade urgente, urgentíssima, vamos dizer dessa forma, ela se faz muito importante. E, com certeza, isso vem a trazer recuperação econômica, vem trazer atendimento social e de saúde, e tudo isso precisa ser muito levado em consideração quando se pensa uma política pública econômica dessa envergadura. Por isso que, particularmente, eu acho que, muito em breve, deve ser aprovada esta possibilidade. Só que, bem lembrado por ti, Roberto, não vai ser qualquer trocado, entre aspas, que vai poder resolver muita coisa. Até para situar o nosso telespectador, o governo federal oferece, hoje, uma garantia real. Essa garantia, normalmente, é dada em empréstimos internacionais. Mas ele está dando uma garantia real para os estados e municípios para que contratem, junto, por exemplo, ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, ou até o Banco Mundial, o Banco Internacional para a Reconstrução do Desenvolvimento, que a sigla em inglês é BIRD, mas que a gente conhece por Banco Mundial. Estes empréstimos teriam a garantia do governo federal, mas o Estado teria a contrapartida, que oferecer a contrapartida. Daí a necessidade de existir esse fundo, um fundo garantidor. Não é exatamente o termo economês, para me salvar aqui do Fabiano Rambo, mas é o termo que caberia para o Estado ter esse laço, porque a gente sabe que começa aquela ladainha, deu um vendaval, destruiu, destelhou não sei quantas casas, deixou de gente desalojada, acabou com a infraestrutura de determinado município, aí chama o famoso Ministério da Integração Nacional. E aí a Defesa Civil faz um relatório, manda para Brasília, aí vem aqueles sobrevoos fantásticos, todo mundo chorando, não sei o quê, e começa a burocracia. E a burocracia não é na mesma velocidade da necessidade das pessoas em recuperar o que perderam. E esse é o espírito para que esse fundo, que tem agora o aval do governo federal, é aquela história da compra de vacina, prefeitos fizeram até um fórum para comprar vacina, mas lá fora, quem garante é o governo federal. é a União que garante que você vai ter laço para comprar vacina. E não é prefeito e governador que vai dar esse laço. Tanto é que todas aquelas ideias mirabolantes, vou comprar tantos milhões de doses, não saíram do papel. E aqui é uma situação análoga. Quer dizer, precisa da garantia do governo federal para que esses financiamentos saiam de maneira rápida. Nós estamos falando de BRDE, nos estados do sul, e que, para efeitos de BRDE, o Mato Grosso do Sul faz parte, faz parte, faz parte do Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul. Vamos poupar aqui o personagem, mas para esse efeito faz parte. E também trabalhar essa questão da urgência, urgência urgentíssima. Quem tem prejuízo com desastres naturais não quer saber de burocracia, ou estou enganado? Não, e como tem a frequência com que tem acontecido esses desastres, eu resumiria aqui dizendo que é necessário tornar previsível uma reação para o imprevisto, para fazer uma figura... É necessário que a gente tenha um planejamento mínimo necessário para isso. Então, creio que esse tipo de encurtamento da burocracia já vem tarde para a nossa realidade. Isso nos remete principalmente aqui para o Furacão Catarina, que nós estivemos literalmente no olho do Furacão. Foi aí que Santa Catarina passou a olhar de uma maneira diferente, virou referência internacional... Pois é, eu havia esquecido o fenômeno meteorológico, o primeiro registrado no hemisfério sul. Nós não estamos falando de planeta, não estamos falando de hemisfério sul, não é só no sul do Brasil ou na América do Sul, é o primeiro registrado como Furacão. Tinha esquecido do Furacão Catarina, olha só. E de lá para cá, a gente teve inúmeros outros e só agora a gente percebe que tem uma legislação sendo criada para isso. Confesso que não é para um sistema cujo caixa não tem recursos, não tem flexibilidade para se trabalhar, não tem dinheiro para trabalhar com tanta facilidade, é difícil você criar aí um fundo, deixar um determinado recurso tendo algumas outras necessidades, por exemplo, da saúde. Então, não vai ser fácil o equacionário. Tanto é que o legislador aqui, e essa é a proposta legislativa, é importante, ele evita a palavra fundo, ele prefere usar o termo linha de crédito, uma linha de crédito permanente, uma linha de crédito permanente, justamente com esses dois entes financeiros, o BRDE e também o Banco Mundial, para trabalhar justamente essa questão do você já tem o recurso e pode usar emergencialmente. Porque o grande problema é esse, até você ir buscar, primeiro que a defesa civil do município é obrigada a fazer uma série de protocolos para convencer o Ministério da Integração Nacional lá de que precisa de um recurso. É o crédito pré-aprovado, Roberto? Exatamente, é alguma coisa nesse, só falta o PIX, só falta o PIX. E aquela coisa, quando a gente está falando desse assunto de desastres naturais, a gente não está estabelecendo critérios temporais, porque pode acontecer um amanhã, um depois de amanhã, outro não tem um índice de previsibilidade, até porque tornado não se prevê, se prevê que vai ter vento forte, mas o tornado em si, aquela questão atmosférica, não se prevê. Furacão até com certa antecedência pelo volume, pode se prever até com questão satélite. E até um detalhe interessante, porque certa vez eu já era repórter na época das enchentes de 83 e 84 em Blumenau, embora as de 89, as de 2008 também foram relativamente muito grandes, foram bastante grandes no Vale do Itajaí. E eu me recordo de conversar com prefeitos e dizer o seguinte, vai depender muito da nossa gente a capacidade de recuperação, porque se depender de recurso federal e do Estado, vai demorar. E aquele é um problema que precisa ser resolvido rápido. Porque você tem a enchente, depois você tem a recuperação, a água está baixando e o pessoal já está limpando as ruas, mas principalmente tem outras consequências, até de saúde pública. Tem muita doença com isso. Então, é uma questão que você precisa ter pressa para resolver. Não dá para ficar olhando a água baixar e dizer, que bonitinho, o rio está voltando ao seu leito normal. Não é por aí. Então, eu estou dando um dos muitos exemplos que já aconteceram aqui em Santa Catarina, que são realmente muitas. Vocês acreditam que a gente já poderia ter evoluído em algumas cidades de Santa Catarina, mais suscetíveis a isso, algumas regiões, para evitar, por exemplo, determinado tipo de construção, não só na área, mas também a construção. quer dizer, o fundamento da casa ser diferente. Como ocorre nos Estados Unidos? A gente até vê aquelas casinhas tudo no chão, quando passa o tornado, o furacão, mas se esquece que tem um belo basement, quer dizer, tem porões onde as pessoas ficam protegidas. Eu acho que nós estamos avançando, claro, eu não sei, na nossa geração não, mas nós avançamos nesse sentido. Agora, o que eu fico mais impressionado de como as nossas cidades levam tempos e tempos e teve aí um período, um prazo dado para aprovação de plano diretor e nós continuamos tendo problemas seríssimos de enchentes, nós continuamos tendo condomínios verticais, horizontais, aliás, sendo construídos sem a mínima infraestrutura pluvial, a gente não tem, ou seja, não tem preocupação com relação a isso. Eu sou um cara indignado com a nossa engenharia em relação às nossas rodovias e vias públicas de modo geral, porque nós criamos, as nossas engenharias constroem vias públicas com verdadeiros piscinões. Nós não temos esse tipo de preocupação, não sei até quando a gente vai para isso. eu sou um cara indignado com a engenharia nesse sentido, porque pega aí, Florianópolis, pega os arredores da Assembleia Legislativa com qualquer chuva para você ver, viram verdadeiros piscinões. Não, e aqui ainda tem um ingrediente a mais nessa tua reclamação, nessa indignação do JP. Essa tem que ter título, né? Indignação do JP. É que aqui ainda tem o efeito da maré. Às vezes nem chove e só a mudança climática, os ventos fortes, o mar revolto, fazem com que a maré suba e aí já viu. É o caso de Joinville, né? Joinville, boa parte do centro de Joinville foi construída em áreas, foi edificada em áreas de mangue, porque Joinville é litoral. Eles não gostam de dizer isso, mas é litoral. E aí, quando muda a maré, tem muitas áreas lá que ainda são alagadas. nem precisa chover tanto assim. É fato, Roberto. Sabe que vocês vivem em situações muito pitorescas com relação a nós aqui no oeste de Santa Catarina. O nosso problema aqui é efetivamente as enchentes provocadas pelos rios. E aí nós temos as ocupações irregulares, aí nós temos a questão da engenharia, nós temos a questão também da falta de fiscalização nas construções que ainda são problemas. Nós temos ainda municípios que recentemente estão discutindo a questão dos seus planos diretores, para que o município cresça ou a cidade cresça de uma maneira mais ordenada. E tudo isso é prevenção. Tudo isso é possível de você imaginar o que pode acontecer. Então, são discussões muito interessantes que vocês estão promovendo aí pela experiência que vocês têm no litoral. Porque se nós pegarmos historicamente, o litoral é muito mais antigo em termos de idade do que nós aqui do oeste de Santa Catarina. Exatamente, exatamente. Então, são outros tipos de problemas. A terra era quase toda litoral, não tinha faixa de areia, era praticamente água. Mas, levantando essa questão aí para a nossa realidade, até para a gente dar um fecho, é importante que exista essa linha de crédito, mas também, concomitantemente, se desenvolvam todos aqueles projetos quando asfaltar uma rua, vamos fazer escoamento, a questão da área de saneamento pluvial, quer dizer, o índice pluviométrico, quer dizer, tem que ser considerado porque é o índice da chuva. A gente passa em muita rua aqui na capital, nos outros municípios, e sabe quando vai chover. porque o odor é tão forte que ali a gente percebe que o esgoto das residências está na rede pluvial, que era justamente para escoamento da chuva. E aí aquilo ferve, literalmente ferve. Aí fica aquele cheiro maravilhoso, cheiro maravilhoso no ar. Você conhece a nossa realidade aqui, Criciúma não é diferente, por conta do solo peritoso, a perita. Ah, sim, a perita. A perita já tem um cheiro, como ela tem muito, graduação em enxofre, que lembra exatamente o cheiro que o enxofre lembra, que é de fezes humanas. Eu, quando morei em Criciúma, na década de 1960, final de 1960, os urubus sobrevoavam a cidade de manhã cedo por causa do cheiro da perita. Coisa maluca. O avião pode achar isso engraçado, mas é verdade. É fato, é fato. Olha só como o estado é lindo. E eu morava no centro de Criciúma, quer dizer, eu não estava perto das minas, etc. É uma situação... Foi superado, em grande parte, se fez um grande trabalho. A gente não pode esquecer da relevância que tem a atividade da mineração, em Santa Catarina, mas eram outros tempos. Eram outros tempos. Hoje a preocupação é muito maior. Nós pagamos um preço muito alto ainda hoje na fama da cidade, as pessoas que falam com a gente, por conta do que a gente viveu, principalmente na década de 1960 e de 1970. Aí já vem os anos 1980, o cenário vai mudando. Hoje, áreas que estavam totalmente degradadas aí, hoje são áreas transformadas, inclusive tem locais aí que viraram hortas comunitárias, locais que estavam totalmente degradados. Nós estamos falando aí de 40... Óbvio que estamos falando disso 40 anos depois. Aí valeu muito a atuação de Ministério Público, cobranças rigorosas. O governo federal ainda não pagou essa conta, mas a recuperação foi feita e muitas delas estão adiantadas por aqui. É verdade. Bom, no próximo bloco nós vamos falar de um outro assunto bastante interessante para Santa Catarina, que é um dos estados proporcionalmente no país que tem o maior número de portos na sua região litorânea. E nós vamos falar da desestatização de portos em Santa Catarina. Nós já voltamos aqui com o Edição Extra. Até já. Edição Extra, o programa da TVA, ou a TV Pública, que debate os assuntos de interesse de Santa Catarina no Parlamento Estadual. E foi instalada a comissão mista para analisar a desestatização dos portos de Santa Catarina. Nós temos aqui uma mescla que porto que tem a concessão pública que é do governo federal, mas que é administrada pelo governo de Santa Catarina. Nós temos em Santa Catarina porto municipal, que é o caso de Itajaí, que tem também implicações de autoridade portuária, tanto estadual quanto federal. Mas, enfim, o deputado Volney Weber, que é aí do sul do estado, do MDB, foi eleito presidente desse colegiado que tem 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, dois meses, ou podem ser quatro, para concluir os trabalhos. Estava na hora de dar uma mexida nesse importante objeto da infraestrutura, objeto, fica por minha conta, esse importante ingrediente na infraestrutura de Santa Catarina, que são os portos. Bom, isso é um vespeiro, viu, Roberto? Esse é um vespeiro, é uma situação que vai ser muito comentada. Eu estou aqui no S Santa Catarina, o nosso único porto é o Porto Seco de Dionísio Serqueira. Eu sabia que ia essa vinha, eu sabia que ia essa vinha. Não fui surpreendido, eu sabia que ia essa vinha. Mas olha a importância dos portos. São cinco, como bem disse, em Santa Catarina, que movimentam 24 milhões de toneladas carga ano. Isso é muito. o porto de Itajaí é o décimo segundo que faz de Itajaí, graças ao porto, o décimo segundo maior município arrecadador do país. Cerca de 70% a 80% da arrecadação municipal de São Francisco do Sul é por causa do porto. Exatamente. Então, é um assunto muito complexo, é um assunto que vai gerar muita discussão. É um assunto que, inclusive, vai gerar debates na área política e na área também econômica. Por que na área política? Porque os prefeitos vão querer manter as suas estruturas. Vamos citar alguns exemplos que eu andei dando uma pesquisada, viu? Olha só o Roberto e também João Paulo. Lá no porto de São Francisco do Sul tem 185 servidores estatutários, 68 seletistas e 673 avulsos. Na prática, significa que a grande maioria dos portos em Santa Catarina, tem uma pequena parcela de servidores públicos, mas já uma grande maioria de servidores seletistas ou contratados. Então, ou seja, a atividade portuária, como bem disse já os representantes dos portos, ela é privada, mas ainda a gestão está sob a tutela dos municípios. E, obviamente, os prefeitos dos municípios que têm portos estão bastante preocupados porque pode haver uma perda na arrecadação, pode ter alguma alguma discussão nesse sentido. E aí vem um debate que eles mesmos puxam para o debate neste momento. É o que fazer com os servidores públicos? Vamos devolvê-los ao Estado? Isso vai deixar a fonte de pagamentos do Estado ainda mais complicada? Aí, por outro lado, se apresentam números, por exemplo, que o prejuízo nos portos chega a 44 milhões de reais, aí vem a discussão do que fazer com a SCPAR que administra os portos de Imbituba, de São Francisco do Sul e o mesmo lá de Laguna que está aí próximo ao nosso amigo João Paulo. Então, eu vejo isso com um assunto que realmente pode ser que a sociedade não vá se preocupar muito no Estado inteiro, mas é um assunto que, na minha opinião, é muito importante para a infraestrutura de Santa Catarina. E por que isso tudo? Por que esse assunto, na minha opinião, veio à baila? Porque no dia 31 de dezembro do ano que vem, vence o contrato de concessão municipal de Itajaí. Por isso que nós estamos, na minha avaliação, discutindo esse assunto. E que bom que a comissão é mista e já vi que vai ter audiência pública e que a LESC vai se envolver de sobremaneira nesse assunto. A questão que a gente tem que colocar é que, muitas vezes, quando se fala em desestatização, se cria uma figura para o lado pessimista. E isso faz parte da rotina da administração pública. Mas a gente não pode esquecer que, vamos pegar um exemplo que não é um exemplo talvez ideal, mas o mais próximo, das concessões públicas que foram feitas para as rodovias. A gente não imagina hoje uma BR-101 duplicada nos mais de 400 quilômetros que cortam Santa Catarina sem a interferência da iniciativa privada, que conseguiu garantir investimentos, recuperação. E eu acredito que a tendência, num primeiro momento, é ficar meio híbrido, viu, João Paulo Mestre e Fabiano Ramos. Parte estatal, parte privada. A gente tem no caso da Foz do Rio Itajaí-Açu ali, nós temos o Porto de Itajaí, que é municipal, mas que tem essa atuação também do governo federal, do governo do estado, e do outro lado um porto privatizado, que é o Porto de Navegantes. Quer dizer, mas entramos naquela história. não há uma concorrência entre as figuras jurídicas, há um aprimoramento. A gente hoje vê terminais de aeroportos totalmente privatizados, que são concessões também. O estado continua fazendo o trabalho de fiscalização, obteve lucros com a venda desses ativos, mas, e fiscaliza, ele é obrigado a fiscalizar, ele é obrigado a ter, e há um tempo para que essa concessão seja efetivada. Se também não funcionasse, retroage, como aconteceu com o aeroporto lá de Campinas, que foi privatizado e o estado teve que recuperar porque não funcionou a privatização. É muita falta de competência. Um aeroporto que tem aquele volume de passageiros e, principalmente, o volume de cargas que passa pelo aeroporto é impossível tu imaginar que ele não possa dar lucro ou que você tenha algum problema. Aí você cai nessas armadilhas de ter essa ambiguidade, parte é servidor, parte é seletista, etc. Mas eu acho que é um assunto, bom, para a gente encerrar, é um assunto que tem que ser debatido em algum momento, não é, gente? Vai precisar ser debatido. E, Roberto, você tocou, você acertou um golaço quando se fala das agências reguladoras. Isso é muito importante. As agências reguladoras, na minha avaliação, elas precisam ser saneadas, elas precisam ser fortalecidas, porque com agências reguladoras fortalecidas, isso dá um ganho importante para que a gente possa acelerar esses projetos de fazer PPIs, de programas de parceria público-privadas, enfim, a sociedade tende a ganhar e o catarinense, na sua grande maioria, ele não se importa em pagar por um serviço de qualidade, mas o que ele quer é um serviço de qualidade, pronto, ele quer ser bem atendido. Muito bem lembrado por ti, Roberto, as agências reguladoras, no caso dos aeroportos ANAC, no caso dos portos ANTAC, no caso das comunicações, a Anatel, precisam ser eficientes, precisam ter a efetividade e a eficácia necessária. A gente está vendo isso agora com a atuação da Agência Nacional de Saúde, Então, quer dizer, ela precisou entrar em campo num momento crítico, mas deu a resposta que a sociedade precisava, até o momento. Perfeito, perfeito, é isso. Agências reguladoras, de fato, com controle, com eficiência, tem que se cobrar disso, nós vivemos recentemente aqui problemas com relação à agência reguladora, muita reclamação na questão do saneamento básico, estou falando de uma questão pontual de Cristilma, mas apenas para exemplificar a importância dessas agências e só deixa eu retomar uma questão anterior, que é a questão das parcerias público-privadas, me parece, é a vigilância estabelecida do privado sobre o público que tem uma, que acaba, com essa vigilância, acaba tornando, o Estado não perdendo a sua capacidade de controle, mas a gente também não caindo na ausência total de vigilância. Nesse aspecto, então, as chamadas parcerias público-privadas, eu sou simpático com essa ideia. Bom, só nesse nosso rápido diálogo sobre a questão da comissão mista que vai analisar a desestatização dos portos, já rendeu uma série de questionamentos. imagino que esse trabalho vai ser amplo, é importante também que a sociedade participe, porque também é muito fácil jogar a obrigatoriedade para o parlamento ou para a estrutura estatal, te vira e só ficar na reclamação depois. Tem que participar durante, preferencialmente antes, durante e depois, porque a infraestrutura é o significado de progresso desse país para o futuro, porque nós somos avaliados pela qualidade dos nossos portos, dos nossos aeroportos, das nossas rodovias, porque ali se transporta a riqueza. Se transporta a riqueza. Então, nós temos que ter este foco de melhorar essa qualificação. Muito obrigado, Fabiano Rambo, lá do Extremo Oeste, nosso companheiro da Rádio Centro-Oeste, lá de Pinhalzinho, sempre bem-vindo aqui no espaço do Edição Extra. E ele, João Paulo Messer, que foi poupado do JP hoje, nosso colega da Rádio Eldorado de Criciúma e também da ND, da maior cidade do sul de Santa Catarina. Obrigado pela presença de vocês. Até uma próxima oportunidade. E com este assunto, nós encerramos hoje o Edição Extra. Esperamos você na próxima oportunidade, sempre aqui na TVA, a TV Pública de Santa Catarina, que debate os assuntos de interesse da sociedade e nosso Estado. Até lá. Dizinho da Criciúma, a TVA, da Criciúma. o que acontece o que acontece